Hoje existe tanta gente que quer nos modificar Não quer ver nosso cabelo apanhado com jeito Nem quer ver a nossa calça desgotada Não quer guiar, seu amigo está nessa Ouça bem, não tá com nada Só tem amor quem tem a mofrada Quem tudo quer do mundo sozinho acabará Só tem amor quem tem a mofrada Só o sabor de péssico que mostra o que é amar Só tem amor quem tem a mofrada Só o sabor de péssico que mostra o que é amar Só tem amor quem tem a mofrada Só escolhemos cada vez E ninguém vai nos mudar Quem tudo quer do mundo sozinho acabará Só tem amor quem tem a mofrada